A Receita Federal lançou um serviço que permite consultar na internet uma análise preliminar dos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação. O serviço, chamado de autorregularização, permite a correção de eventuais falhas no preenchimento de declarações apresentadas à Receita. Com isso, o contribuinte passa a receber em sua caixa de e-mail uma mensagem comunicando o resultado preliminar dessa análise. Mais informações no site da Receita na internet. De São Paulo, Leonardo Meira.